Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre instruções de abastecimento. Você pode abastecer sua motocicleta somente com gasolina, somente com etanol ou até mesmo com a mistura de gasolina e etanol, de acordo com sua preferência. Palavra-chave, preferência. Então o que quer dizer? Não tem sobreposição em dizer que a gasolina é melhor que o etanol. Então vai ser de acordo com sua preferência. Então todos os dois são combustível. Claro que um tem vantagem e desvantagem. Nota, veja bem. Caso sua motocicleta esteja abastecida com gasolina e você a abasteça com etanol, poderá notar pequenas falhas enquanto o sistema se ajusta para melhor condição de funcionamento. Durante esse período, pilote com atenção e em baixa velocidade. Essa é uma condição normal. Não está indicando falha. Às vezes a pessoa pode estar pensando que a moto está falhando. Isso é normal. Agora veja bem. Em condições normais de funcionamento, ao mudar o combustível, o sistema de injeção eletrônica, ela levará alguns minutos para se ajustar ao novo combustível. Porém, se após alguns quilômetros de rodagem, a motocicleta apresentar falhas de funcionamento, pode ser que haja algum problema. Vejamos, por exemplo, quais serão essas possíveis causas para isso acontecer. Uma delas é a qualidade do combustível. Sempre abasteça sua moto em um posto que tem a bandeira conhecida, pois tem tudo para ter um combustível de melhor qualidade. Não quero, com isso, desmerecer os outros postos de combustíveis. E sim, quero dizer que postos que, no caso, não têm bandeira, eu, por exemplo, só abasteço se não tiver jeito. Ou então, se conhecer melhor o dono do posto. Pelos comentários de quem já abasteceu lá no posto, se já teve problemas, enfim, Peça um histórico, pois colocar combustível de procedência duvidosa em sua moto, o prejuízo pode ser bem maior. A outra causa também de estar falhando, pode ser que a falha esteja relacionada no não reconhecimento do combustível. Então, aí, onde é que vai estar o problema? Aí sim, se for relacionado a não estar reconhecendo o combustível, e estar com problema em sua moto, aí você leva na consultoria da Ronda para mostrar lá o que foi. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, dê um like, faça seus comentários, ativem o sino aí para receber novas notificações. E não esqueçam aí, pessoal, de estar compartilhando o vídeo com outras pessoas para ajudar a crescer o canal. E aí E aí E aí